Quais matérias merecem mais a sua atenção nessa reta final pra PCMG? Vou contar no detalhe nesse vídeo, se você não me conhece ainda, professor Diego Pureza, e aqui no meu canal eu ajudo as pessoas a serem aprovadas nos concursos de polícia civil já nos próximos editais. Quer me ajuda? Já se inscreve no canal, ativa o sininho, que aqui tá entrando muito conteúdo de qualidade toda semana. E vindo do edital eu vou fazer uma análise completa, ainda mais agora, que mudou a banca, a banca FGV, tá bom? E já puxando o gancho aqui pras informações confirmadas, né? Vocês já sabem aí que nós teremos 255 vagas, a maior oportunidade é o cargo de investigador da Polícia Civil de Minas, e a banca é a FGV. Vou focar muito nesse cargo de investigador aqui da PC Minas. E vamos lembrar também das etapas do concurso, né? Prova objetiva, que vai ser o grande foco desse vídeo aqui, 60 questões de caráter eliminatória barra classificatória, exames biomédicos e biofísicos, que na verdade são duas em uma, né? É o exame médico e o TAF, o teste de aptidão física, avaliação psicológica, a prova de títulos, que é meramente classificatória, mas aqui dá pra você tirar uma diferença em relação aos seus concorrentes, e a investigação social passa a régua, e depois, se você for aprovado, já vai pra academia de polícia, tá? Agora, quando a gente olha pra prova objetiva, 60 questões, eu preciso chamar a atenção de vocês. É diferente de alguns concursos. Eu vou comparar concursos bem estranhos da vida de vocês. Pegue um concurso da Receita Federal. O concurso da Receita Federal tem quase 30 matérias ali. E dessas matérias, não são distribuídas igualmente. Tem matéria que manda. Você pega direito tributário, manda. Se tem matéria, ele cai duas, três questões. Então, tem matéria que, dependendo de se você tá na reta final, você vai conseguir abandonar. Já em outras situações, não dá. Agora, PC Minas é diferente. Nós temos um volume menor de matérias, só que vocês vão perceber que não é tão fácil assim abandonar matérias. Então, pra eu falar pra você, abandonar essa, aquela, vai ter que ser no detalhe. E é o detalhe que vai valer ouro pra esse vídeo de vocês. Porque quando eu chamo a atenção praquilo que cai, olha como foi a distribuição dos últimos editais. Você mesmo vai chegar à conclusão de que não dá pra abrir mão de nada. Veja, ó. Língua portuguesa, 10 questões. Língua orgânica, 10 questões. Noções de direito, 10. Direitos humanos, 10. Informática, 10. Criminologia e medicina legal tem um volume menor, 5. Mas, não dá pra abandonar também, porque medicina legal e criminologia, o edital é pequeno. Não tem tanta coisa assim pra estudar. Então, se você abre mão dessas matérias, você tá largando fácil. São 5 questões relativamente fáceis de você conseguir. Não dá pra abrir mão dessas 5 questões de cada uma das matérias. Então, é no detalhe que eu vou mostrar pra vocês aonde você deixar de lado uma matéria ou outra, ou pelo menos facilitar o caminho pra acertar essas questões, tá? Qual que é o detalhe do português? Em breve, eu vou fazer um vídeo aqui como gabaritar português com a FGV. Porque vai mudar. Agora, a FGV já vai mudar o estilo de questões. E a FGV, ela é sim. Não é mito, não. Ela é sim diferente de qualquer outra banca. Ela é diferente da FUMARC, da VUNESP, CESP, SEBRASP. Ela é diferente de tudo. E ela tem os seus padrões. E nós já investigamos esses padrões. Eu vou gravar um vídeo em breve pra vocês, mostrando aqui como tirar a diferença no português da FGV, tá? Que você garante aqui. Linha orgânica da Polícia Civil não tem muito segredo. Você vai ler muito a Linha Orgânica. Se tiver vídeo aula na nossa plataforma, tem. Que aí o nosso aluno tá garantido. Assiste as vídeo aulas e Linha Orgânica tá muito bem distribuída. Tem que mandar bem na Linha Orgânica. Direitos humanos, galera, não é tudo o que cai, tá? Recentemente eu fiz um edital verticalizado e mostrei o top 3. Eu tava num dos vídeos anteriores aí. Top 3. Inclusive tem matéria pra baixar. Aliás, vou deixar o edital verticalizado pra vocês baixarem aqui também, tá? Vou deixar o link na descrição. Então, aonde que vocês vão enxugar aqui? O segredo tá aqui, galera. No direito. Como eu tenho os meus alunos de mentoria, eu tô acostumado todo dia a ajudar a galera a fazer alguns cronogramas individualizados, personalizados. E lá, geralmente, quando é pra altos editais, Polícia Civil de São Paulo, dentre outros, a gente tá muito acostumado a distribuir bem o direito, porque o direito tem um peso grande. Polícia Civil de São Paulo, por exemplo, foram 30 questões nos últimos concursos. 30! Então tem que ser bem distribuído porque o peso é gigantesco. É mãe de um módulo. PC Minas tem uma armadilha. Porque apesar de serem 30, 10 é de lei orgânica, 10 é de direitos humanos. E esses 10, que é aqui que vocês vão enxugar, ele é mal distribuído. Qual que é o detalhe? No edital verticalizado que eu fiz nas últimas provas, o que eu percebi? Metade da prova, aliás, metade não, mais da metade da prova versa sobre direito penal. Muito do direito penal. Um pouquinho da legislação especial e um pouquinho do processo penal. Então, só essas três matérias, penal e principalmente penal especial. Processo penal, principalmente o tema provas. E legislação especial, duas questões de leis especiais. Geralmente vem uma ali de lei dos crimes de Jones, a outra pode de Maria da Penha, ou tortura, ou lei de drogas, que é o que aconteceu nas últimas provas. E as outras quatro questões, percebam, seis eu já matei aqui nessas três matérias. E as outras quatro, uma repetiram lei orgânica, foi sacanagem. A outra, uma de direito constitucional, uma de direito administrativo e só uma de direito civil. E direito civil caiu só um tema, fatos jurídicos. Então, eu, no lugar de vocês, eu enxugaria no direito. Eu focaria muito mais em direito penal, principalmente parte especial. Eu garantiria a legislação penal especial, porque leis especiais na PCMG, ela é bem menor comparada com a PCSP. São quatro, cinco leis só, é muito pouco. Enquanto que em São Paulo são trinta leis por edital, aqui quatro, cinco, seis, no máximo seis leis. A não ser que o próximo edital mude. Mas não é a tendência, é o órgão que encomenda. Então, é muito pouco pra você ser garantido de uma, duas questões. Processo penal ali fica em tema provas, prisões, inquérito, deve garantir uma questãozinha também. E penal especial, principalmente crimes contra a administração pública. Então, no meu cronograma de estudos, eu diminuiria o direito e focaria nessas matérias. E daria maior importância pro português, pra lei orgânica, pros direitos humanos, pra informática. E um peso razoável pra criminologia e medicina legal. Mas essas quatro matérias que eu destaquei, português, lei orgânica, direitos humanos e informática, são as matérias que vão mandar nesse próximo concurso, caso a FGV repita a mesma estrutura dos concursos anteriores. Agora, tendo publicação digital e tendo muitas mudanças, aí eu regravo esse vídeo, talvez até mudando a estratégia pra vocês, tá bom? Então, podem ficar tranquilos que tudo isso vai ser direcionado. Aliás, falando em estratégia, em método de estudos e o caminho certo pra vocês se prepararem nessa reta final, vou fazer um convite aqui. Vai ser o divisor de água na preparação de vocês. Em breve, vou realizar aqui no meu canal uma websérie chamada Mapa da Aprovação Polícia Civil com três aulas totalmente gratuitas pra mostrar o passo a passo de como você consegue ser aprovado já nos próximos editais. Então, não dá bobeira, o link tá na descrição, faça sua inscrição pra mudar a forma como você enxerga os estudos daqui pra frente, beleza? Grande abraço, bom estudar a todos e até a próxima, valeu!